Bem-vindos a mais um vídeo do Camarololo! Num mundo cheio de James Charles e Niki Tutorials que fazem tutoriais de maquiagem com desenhos de montanhas na cabeça, constelações, nuvens no olho, é muito difícil a gente achar aquele tutorial básico. Aprecio aquele delineado de três cores com um esfumado arco-íris e aquela pele marimaria, aquele nível de reboco hardcore. Aprecio, não vou negar. Mas eu recebo muito feedback aqui no canal de pessoas que gostariam de algumas dicas mais práticas de maquiagem, principalmente depois que eu postei os dois últimos vídeos que eu tava usando aquele esfumado básico marrom e vocês elogiaram bastante. Obrigado! Então eu pensei com meus botões. Quer saber? Eu vou no meu canal fazer um tutorial de maquiagem nível fácil com dicas bem práticas de maquiagem pra gente usar no dia a dia e que, enfim, não envolvam ficar três horas fazendo uma cut crease em formato de nuvem. Só porque ninguém tem tempo pra isso. É muito bonito de se ver, mas é aquele estilo de maquiagem que tu sabe, que tu não vai fazer, tu só acompanha porque tu acha bonito. É igual assim, gente, vocês ficam falando, ah, Adam, nem uso maquiagem, mas eu acompanho esse canal porque eu adoro. É exatamente isso que eu faço com um canal. Eu sigo um canal de uma mulher que faz bolo. Eu não sei nem cozinhar um miojo. O meu miojo mal sai direito, mas eu acompanho o canal de uma mulher que ela faz bolo. Só que ela não faz qualquer bolo. Ela faz uns bolos tão bizarros. Eu tava vendo um vídeo que ela, de especial Thanksgiving, que é ação de gra... dia de graça, ação... dia de ação de graça que tem nos Estados Unidos, aí ela fez um bolo no formato de peru, de ação de graça, porque lá nos Estados Unidos tem essa tradição deles comerem aquele peru, né? O Chester. Ela fez um bolo no formato de peru. Eu, na minha vida, vou parar um dia pra fazer um bolo no formato de peru? Nunca, mas eu vi porque eu achei bonito. Enfim, tudo isso pra dizer que no mundo de cut crease em formato de nuvens, é legal a gente sentar para se maquiar e fazer uma make simples, uma make fácil, com dicas super rapidinhas que vocês vão aproveitar no dia a dia de vocês. Então senta aí, a gente vai conversando enquanto isso. E vamos lá, vamos começar essa make. Eu vou começar com o meu blur mágico, da L'Oreal. O truque com esse produto é você usar pouquíssimo. Quando você achar que botou pouco, você diminui pela metade. Por exemplo, eu vou aplicar essa quantidade, bem pouquinho na minha mão, dá pra ver? Mal dá pra ver, né? E eu vou já dividir ela pros dois lados do rosto, porque é pra usar pouquinho mesmo. E eu aí aplico só nos lugares que eu tenho problema com poro. Eu aplico um pouquinho também na região da bigoda, porque quando vai nascendo os cabelinhos, a pele fica meio de bolinhas, aí esse blur mágico ajuda a uniformizar. Aplico na pontinha do nariz e um pouquinho na testa. Vou pegar também um pouquinho do Hangover 3 em 1 da Too Faced e vou sprayzar ele na minha cara. Ai, que cheiro bom de coco. Senhor! Base Fit Me, vocês já sabem, eu estou amando usar essa base. Eu só tenho usado ela recentemente. E enquanto eu espalho minha base aqui, eu gostaria de saber uma pergunta até meio polêmica, meio em off. Eu estava ouvindo um podcast recentemente que falava sobre escolher amizades baseadas em interesse político da outra pessoa. E o exemplo que eles deram foi se eu, se a gente terminaria a amizade com alguém que votaria no Bolsonaro. E eu achei muito pertinente, tipo assim, a posição política de alguém deveria ser um fator de, tipo assim, você gostaria da pessoa ou não, baseado no interesse político dela. E, sinceramente, eu já parei de seguir uma pessoa ou outra no Instagram porque ficou colocando coisa de Bolsonaro, ou então se revelou que votaria nele. E aí eu parei de seguir porque, sério, eu acho que quando é um assunto assim, tão polarizante, eu pararia de seguir porque realmente diz muito sobre uma pessoa, quem ela vota numa situação, assim, de conflito, como no Brasil, como nos Estados Unidos. essa discussão também rolou nas eleições do Trump, se você pararia de falar com uma pessoa que vota no Trump. Então eu acho que é válido porque, não sei, quando a gente fala em votar em Bolsonaro, não é só um voto, é meio que a sua posição, entendeu? O Bolsonaro defende questões muito radicais que, sei lá, dizem muito sobre você. Então eu realmente sou muito culpado de bloquear alguém ou parar de seguir alguém porque vota no Bolsonaro, principalmente quando você é LGBT, né, galera? Mas eu não sei, fiquei curioso de saber porque realmente é uma questão. Voltando a falar de maquiagem, eu vou com o All Nighter da Urban Decay para esconder as minhas olheiras e vocês vão ter um momento inception agora porque quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, eu vou estar em São Paulo para o evento da Bruna Tavares com a Sephora. Bruna Tavares está entrando na Sephora, olha que maravilhoso. E aí vai ter uma festança em São Paulo e eu estarei indo sim, com certeza. Eu acho que isso é super importante, não só para Bruna Tavares, obviamente ver a própria marca conquistando novos mercados, mas eu sempre tive essa vontade que na Sephora tivesse uma marca introdutória, porque nem todo mundo quer entrar na Sephora e gastar milhões de reais em maquiagem. Então faltava muito uma marca mais acessível, principalmente na loja física, porque online, no site da Sephora, não sei se vocês sabem, revendem até Maybelline. Então no site tem mais uma gama maior de marcas acessíveis. mas eu acho que na loja física faltava aquela marca que introduzia o novo consumidor na loja da Sephora. Aquela marca que você entrava na Sephora, saia com aquela sacolinha emblemática preta e branca e não gastava zilhões de reais. Então eu achei ótimo que a Bruna Tavares não entra na Sephora, porque ela vai servir como essa marca introdutória, onde você vai poder comprar uma base, comprar um iluminador e não vai ter gastado o seu décimo terceiro e o primeiro salário no ano seguinte. Então eu estou muito animada, estou muito honrada que depois de algum tempo de amizade ela ainda consegue lidar comigo. Eu achei que a esse ponto ela já teria desistido de mim. Mas de alguma maneira ela continua me chamando para esses eventos e eu continuo indo. Vou fazer uma segunda camada de corretivos porque sim, porque eu sou exagerada, sou a louca do corretivo. Esse aqui é o Born This Way da Too Faced. Ele é um pouco mais leve na cobertura do que o da Urban Decay. Ele também é um pouco mais luminoso e um pouco mais claro só para fazer essa iluminação, iluminância. Alô, canal, já estou prevendo vocês no comentário assim, Adam, você falou que era maquiagem fácil estar aí aplicando 15 corretivos. Mas assim, a quantidade de corretivos vai depender de você, amor. É que eu gosto de uma maquiagem bem corrigida. Que eu não gosto da minha olheira, acho ela muito marcada. Então eu uso milhões de corretivos mesmo, faço camadas e camadas e faço aquele reboco de responsa. Mas aí você usa a quantidade de produto que fica bom para ti. Olha como está muito mais bonita essa olheira. Porque assim, eu já aceitei para a minha vida que eu não sou essa pessoa que consegue se maquiar em 5 minutos. Não adianta. Se eu tiver 5 minutos para me maquiar, eu prefiro não me maquiar. Eu prefiro sair de cara lavada mesmo. Daí eu prefiro também dedicar esses 5 minutos que eu faria uma maquiagem muito besta para fazer tipo um cabelo, caprichar um pouco mais no cabelo. Eu acho que assim, o mínimo que eu levaria me maquiando seriam uns 30 minutos. De 30 minutos a 40. Se eu não tiver pelo menos 30 minutos para me maquiar, eu não me maquio. Eu não sou essa pessoa. Eu não consigo de jeito nenhum. Eu vou com um corretivo mais escuro. Esse é o BT45 para eu fazer o meu contorno em creme. E assim, eu também tenho a certeza que fazer contorno em creme não é o passo mais necessário do mundo. Mas eu acho que faz toda a diferença para o seu contorno ficar mais bonito. Eu acho que deixa a maquiagem mais bonita. E na hora que você for com o contorno em pó, você não vai precisar de muito produto. então, tipo, parece que ele esfuma melhor. Essa base mais escura onde você vai aplicar o contorno ajuda demais no produto final. Então, tipo, mesmo que eu leve mais uns 5 minutinhos fazendo esse contorno em creme, eu acho que o resultado final fica muito bonito. Ou seja, levem esse tutorial como nível fácil, mas também não é a maquiagem mais rápida do mundo. Eu não vim aqui prometer uma maquiagem de 5 minutos, porque já falei que eu não consigo fazer. mas que teoricamente é uma maquiagem de nível iniciante. Por exemplo, eu prefiro para contorno em creme usar um corretivo, porque eu acho que eu sou a louca do corretivo e quando eu faço aqueles contornos em creme propriamente dito, eu sinto que eles são muito, sabe, muito oleosos. Eu prefiro um corretivo porque além deles já cobrirem qualquer imperfeição, eles ainda adicionam essa profundidade ao rosto. Eu basicamente também aplico nos mesmos lugares que eu aplicaria um contorno em pó. Eu acho que nessa altura do campeonato meio que todo mundo já sabe passar um contorno. A gente está fazendo a mesma coisa só que em creme. Olha que legal. O único lugar que eu não gosto de passar contorno em creme é no nariz. Eu ainda não consegui me dar bem com contorno em creme no nariz. Eu prefiro fazer diretamente com pó. Mas só no nariz que eu não consigo fazer. Eu vou com o meu pó da Vult HD. Eu voltei a amar esse pó. Na verdade, eu nunca parei de amá-lo, mas com tanto pó translúcido sendo lançado, eu parei um pouco de usá-lo. Mas estou de volta e estou amando. Eu gosto porque ele não é tão fino. Eu sinto que pó translúcido fininho é bom porque ele não deixa aquele aspecto de pó na pele. Mas fazer um baking, um pó mais pesado é outra coisa. Acho que fica muito mais por... Fica com aquela aparência mais pesada na pele, mas fica super bonito na foto. Essa técnica se chama baking porque baking, pra quem não sabe, é cozinhar em inglês. e a gente chama essa técnica de colocar muito pó embaixo do olho de baking. Olha isso. Porque com essa camada grossa de pó em cima da base do corretivo, a gente deixa ela por um tempo porque ela vai fazer literalmente um forninho. Essa camada de pó grossa com o calor da pele, eles literalmente cozinham o corretivo e a base que estão no meio desse sanduíche, fazendo com que eles praticamente façam parte da sua pele e libera toda a quantidade de oleosidade natural que a pele produz. Pra você do dia a dia, Patrícia, que só vai usar maquiagem pra ir no cursinho, você não precisa ficar com essa cara que parece que tá passando farinha de trigo na cara. Mas se você quer que a maquiagem dure o dia todo e que ela não saia do lugar, isso é muito bom. E eu gosto quando a partícula de pó é grande e grossa como essa porque ele também ajuda a dar o highlight. Os pós soltos mais fininhos eles ajudam muito e são muito bons para selar a maquiagem. Mas pra fazer o bake propriamente dito que quando você tira ele dá aquele aspecto de iluminado, eu acho um pó mais espesso mais legal. Por exemplo, o pó da Playboy ele é super fininho então eu uso ele no resto do rosto pra selar a maquiagem e vocês vão ver que ele não vai ficar tão claro quanto o pó da Vult porque ele não tem tanta cobertura. E não se assuste com a quantidade de pó que eu uso você não precisa usar tanto pó quanto eu é porque eu tenho a pele muito oleosa e no Rio de Janeiro ultimamente está muito calor. Então eu uso bastante para selar toda a oleosidade que eu tenho na pele senão minha maquiagem realmente não dura nada. E ultimamente também eu tenho usado muito pó solto ao invés do pó compacto eu posso contar quantas vezes eu usei pó compacto depois que eu descobri esses pós soltos mais fininhos. Tem esse da Playboy tem o da Payot eu estou usando muito esses pós soltos para selar a maquiagem toda que eu acho que é mais fácil de achar meu tom porque o pó compacto é meio que igual a base né ele tem uma cobertura alta então se você não achar o seu tom ideal ele fica meio esbranquiçado. Daí com pó translúcido eu acho que fica mais legal. Anyway vamos para os olhos. Aproximei vocês um pouquinho do meu rosto porque agora a gente vai falar de olho. E assim a pele cada um acostuma a fazer a pele do jeito que faz é uma coisa muito mais pessoal cada um tem o seu tipo de pele as suas técnicas que gostam de usar e o tempo que tem de manhã para conseguir se maquiar antes de ir para o trabalho ou enfim mas eu acho que olho é a dúvida que eu mais recebo principalmente depois que vocês gostaram tanto da minha maquiagem dos vídeos anteriores então é isso que eu vou mostrar agora. Eu vou tirar um pouco do excesso do pó que eu selei o corretivo aqui no olho eu vou tirar um pouco do excesso de pó translúcido que a gente vai começar a maquiar esse olho e a gente vai usar só uma paleta que é a Naked Heat eu estou usando essa paleta igual um louco ultimamente mas eu também decidi trazer ela para cá porque eu acredito que é uma história de cores que ela propõe que está super na moda então você não necessariamente precisa ter essa paleta para ter esses tons eu só estou usando ela bastante porque é o que eu tenho aqui e já que eu tenho eu vou usar mas eu acho que é super simples de replicar em casa eu vou começar com um pincel de esfumar esse é até bem grandinho eu tenho um pincel de esfumar eu acho que é aquele pincel coringa todo mundo deveria ter em casa eu tenho de vários formatos eu tenho uns que são menorzinhos outros que são maiores eu vou começar com esse que é um dos maiores que eu tenho porque eu quero que a sombra só é aquela a gente fala que é uma sombra de transição é a sombra que vai fazer a transição da cor da sua pele para o tom mais intenso da sombra que a gente vai aplicar mais tarde então o que você procura quando a gente fala de uma sombra de transição é aquela que tem mais ou menos o tom da sua pele só que ela seja um pouco mais intensa no caso dessa paleta da Urban Decay esse tom em específico é esse aqui que se chama Low Blow ele é esse tom de caramelo meio amarelado que é muita sinergia que eu uso na minha pele ele parece também em muitos tons de bronzer que eu uso então eu já sei que combina então eu vou pegar esse Low Blow nesse meu pincel de esfumar bem grande e eu vou literalmente aplicar a sombra aqui primeiro porque eu quero que a maior parte da sombra fique aqui e aí eu vou pressionando eu não estou tirando ele do lugar eu estou apertando e fazendo um movimento circular e aí quando eu termino de aplicar a maior parte da sombra aqui eu subo um pouco e eu marco um pouco o côncavo essa parte também varia muito de olho para olho eu tenho um olho que é amendoado então eu acho que para mim o esfumado que dá mais certo é quando os tons escuros não passam daqui que eu considero ser um pouco menos da metade do meu olho então quando eu olho para frente eu sinto que os tons escuros só ficam bonitos mas um terço do meu olho para fora eu acho que fica mais bonito para mim e eu também gosto de agatear um pouco o meu esfumado porque intensifica mais esse formato amendoado do meu olho e que coincidentemente é o meu formato de olho favorito é o que eu acho mais bonito é o que a Kendall Jenner tem então eu fico ah eu tenho o mesmo formato de olho da Kendall Jenner então é isso eu mantenho a sombra aqui aplico a maior parte e aí eu esfumo para cima e um pouco para os lados o que ajuda a fazer esse formato agateado é você esfumar assim também a vantagem de você trabalhar com uma sombra de alta qualidade como as da Urban Decay é que vocês vão ver que eu não estou fazendo esse esfumado nem por dois minutos e a sombra literalmente está ao mesmo tempo pigmentada porém esfumada então essas sombras da Urban Decay tem uma tecnologia muito bizarra que eu não sei qual é que ela praticamente a impressão que eu tenho é que ela ajuda o pincel a esfumar então você não precisa ficar trabalhando nessa sombra por horas e horas porque ela vai ficar boa praticamente imediatamente mas enfim essa é a minha preferência vocês usam o que vocês acharem melhor então aqui eu pressiono faço esse movimento de circular e quando a maior parte da sombra está aplicada eu esfumo para cima e por um pouquinho para os lados eu nunca venho muito para cá no canto interno eu mantenho todas as sombras no canto externo se essa sombra não está cooperando que não é o meu caso mas enfim se você estiver usando uma sombra e falar essa sombra está uma bosta ela está manchando o truque é você ir com outro pincel de esfumar esse é da Macrylan sem nada zero 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 ou se a situação estiver muito ruim com tipo assim pó que você usaria no rosto e aí você vai e esfuma no pincel que não tem nada e ele ajuda muito tirar essa mancha da pele quando a sombra é muito ruim pronto agora que o meu tom de transição está no meu olho eu vou começar a intensificar esse trabalho eu vou pular logo aqui para o final e vou usar esse tom bem tijolo que se chama Cayenne parece um nome de pessoa tipo Cayenne eu vou usar o mesmo pincel? não não vou usar o mesmo pincel eu quero um pincel de esfumar ligeiramente menor vou usar esse pincel aqui ó Ruby Rose pegar o Cayenne e vou aplicar só aqui de novo eu pressiono e faço formatos circulares sem sair muito do lugar daí a vantagem de você usar pincéis diferentes para fazer um esfumado é que um bom esfumado você tem que aplicar uma cor depois voltar com a cor anterior e fazendo esse anda um volta dois sabe? então eu apliquei a cor daí eu vou voltar com o pincel que eu apliquei a primeira cor e vou esfumar que o resquício da primeira cor que estava aqui vai se misturar com essa cor nova e vai esfumar o negócio daí eu vou com um pouquinho com a cor de novo e vou reaplicar e assim falando demora mais mas tipo assim eu poderia fazer esse olho em tipo 5 minutos literalmente daí para super intensificar eu vou com essa que se chama Ashes que é o tom mais escuro dessa paleta vou trocar de pincel ele é o mesmo pincel que eu apliquei a última sombra ele é o mesmo formato só que eu vou aplicar cor diferente então eu vou com um pincel diferente também e esse eu vou me ater só perto dos cílios daí eu volto com o pincel anterior volto com o primeiro pincel e pronto temos um esfumado e aí eu vou replicar a mesma coisa do lado de baixo vou voltar com aquele meu primeiro tom low blow no pincel de esfumar e eu particularmente gosto de descer esse tom bastante eu gosto de um olho esfumado bem esfumado então eu não tenho medo de descer com o pincel de ponta lápis eu vou aplicar o Enfuego que eu não apliquei do lado de cima mas enfim não tem muito problema concentro só naquela parte do olho que eu falei no canto externo eu não passo muito daqui e aí com um pincel chanfrado de precisão como este aqui eu vou no tom mais escuro e aqui eu vou bem rente aos cílios sem descer muito vou manter essa sombra bem rente tcharam eu pararia com o olho aqui olha que bonito se você quiser nessa paleta tem essa sombra escrito Ons que ela é um brilhinho bem bonito eu vou aplicar ela sabe aonde? embaixo da minha sobrancelha só pra dar um Q e eu vou também aplicar ela bem aqui no canto interno porque eu gosto do meu canto interno bem clarinho a gente vai voltar com o iluminador pra reintensificar esse canto interno deixar ele bem clarinho mas por enquanto a gente faz uma base com essa sombra pra contorno eu vou usar o Hula Bronzer é um produto que eu tenho há muito tempo e eu vou tipo me reapaixonei por ele ultimamente e vou aplicar ele com esse pincel que eu comprei na farmácia muito barato mas acredita que até hoje eu não achei nenhum pincel igual a esse e pior que esse não tem nome não tem marca não tem nem como indicar ou colocar referência ele é muito bom e aí eu volto naqueles mesmos lugares que eu coloquei o contorno em creme e eu mantenho o contorno bem alto eu não desço o contorno pra cá tem gente que desce bastante eu não gosto eu gosto de manter meu contorno bem alto que eu acho que também ajuda a minha cara a fazer tipo na testa esse Hula Bronzer eu acho que ele é tipo exatamente um tonzinho mais escuro que o tom da minha pele acho que ele fica lindo ele esfuma super fácil então tipo essas são as minhas justificativas pra tentar racionalizar gastar tipo 150 reais no bronzer mas ele realmente fica muito lindo eu também gosto de contornar essa área aqui ó onde tem essa sombra natural da boca que eu acho que tipo ajuda a criar mais um volume no lábio acho que fica bonito outra vantagem do Hula Bronzer é que pra mim eu acho que ele é o meu tom perfeito pra contorno no nariz eu acho que contorno no nariz é a parte mais difícil de uma maquiagem porque eu acho que muita gente inspirado pela cultura drag deixa o contorno no nariz muito marcado e fica bonito quando você olha pra frente mas quando você olha de lado dá pra ver aquele negócio escuro no seu nariz e eu não gosto quando isso acontece então eu prefiro tipo assim só fazer uma sombrinha com Hula Bronzer porque ele é bem sutil na minha pele e aí eu enfatizo o contorno no meu nariz com iluminador que eu acho que fica mais bonito o lugar que eu gosto de pesar um pouco mais a mão é aqui embaixo deixo a pontinha do nariz um pouquinho mais escura pra dar essa levantada eu tô falando que essa maquiagem é nível easy nível fácil mas eu acho que é um nível médio sorry porque eu vou com outro bronzer esse aqui é o da Chocolate Soleil da Too Faced ele é mais um contorno pra mim porque ele fica um pouco mais acinzentado e eu vou com um pincel de contorno de um pouco mais de precisão e eu vou só aqui ó só pra intensificar um pouco mais o contorno porque assim com a mesma filosofia que eu aplico a sombra eu acho que primeiro a gente tem que colocar um bronzer que é mais sutil como o nosso que seria o nosso tom de transição que a gente colocou no olho e devagarzinho intensificando a sombra acho que se a gente fosse direto com um tom mais escuro fica esquisito e aí eu volto com o meu pó translúcido você achou que eu tinha acabado com o pó? não amor ele volta pó o retorno e eu faço o acabamento do meu contorno agora vocês sabem porque eu não consigo me maquiar em 15 minutos né? eu gosto de fazer essa técnica porque o contorno fica muito mais bonito e eu gosto de botar aqui no nariz também agora sim oficialmente acabamos com o pó translúcido thanks eu acho que pó translúcido é o produto que eu mais gasto na minha maquiagem pra blush eu vou usar o meu favorito de sempre a paletinha da Too Faced esse blush aqui do meio é o meu blush favorito da vida não tem outro blush foi a melhor invenção do ser humano né? olha que carinha de saúde quem olha o antes e depois nem reconhece essa pessoa e de blush amiga aplica o quanto seu coração pedir eu amo esse blush eu vou aplicar um pouco de iluminador na bochecha o iluminador rosa vou aplicar um iluminador rosa mais power desse da IP real golda mac e a técnica que eu tô amando é aplicar um pouco de iluminador na maçã mais do que aqui entendeu? porque eu acho que quando eu rio fica essa bolinha iluminada que eu acho lindo de morrer e o legal de ser um iluminador mais rosa é que ele combina mais com blush sabe? quando você coloca um iluminador branco em cima do rosa meio que o blush dá uma apagada esse é mais puxado por rosinha daí eu gosto de usar também um pouquinho desse aqui ó que vem na paleta da Too Faced mesmo bem na maçã do rosto que esse pó da Too Faced é um pouco mais bem esmiuçado do que o da MAC então ele não destaca muito a textura da pele e como a bochecha é o lugar que eu mais tenho espinha eu preciso de um iluminador que não marque a textura da pele senão vai mostrar minhas espinhas tudo mano tá vendo? as bolinhas de iluminador ai acho lindo ai eu aplico ele também aqui ou em cima pra dar aquele ar de saúde e ai uma vez que a gente já fez esse glow saúde a gente vai em lugares mais específicos e aplica o iluminador mais power eu vou usar esse mais branquinho da MAC eu vou aplicar um pouco aqui vou colocar um pouco acima da sobrancelha e assim eu não tenho gostado muito de usar iluminador power no perímetro do rosto eu tô amando colocar um iluminador bem power assim no centro eu acho que fica mais bonito então nosso iluminador aqui tá sutil mas eu vou começar a iluminar o centro do rosto vocês vão ver que vai dar uma puta diferença olha o queixo já como é que tá eu só vou tirar um pouco desse pó acho que já foi suficiente com o iluminador mais power eu vou aplicar ele bem aqui no centro na minha palpa qual o nome desse lugar? canto interno lembrei canto interno do olho a gente pode até aplicar um pouquinho no centro da pálpebra aqui ó entre uma sobrancelha e outra é mara aí no centro do nariz e na pontinha do nariz a gente ainda vai caprichar mais nesse nariz eu só vou terminar com esse pincel aqui bigodinho de leite daí o truque de James Charles pra iluminador de nariz é você ter um pincel assim que se chama pincel de lápis bem pequenininho aí você pega o tom do iluminador e você acentua nos lugares que você quer eu gosto de acentuar no meio da sobrancelha um pouquinho aqui na ponte do nariz e o que eu mais gosto de acentuar é o da pontinha do nariz zazã sim estamos iluminados arroba olha que maravilha pra selar todo esse trabalho que eu fiz com pó e pra manter essa pele assim brilhante por mais tempo agora eu vou selar com o meu finalizador de maquiagem molhado quem viu meus vídeos de bizarrê vocês sabem que eu prefiro colocar o meu fixador de maquiagem molhado antes de fazer principalmente passar rímel e cobrar os cílios porque tantas vezes eu já passei fixador no final da maquiagem quando fui ver meu rímel tinha borrado tudo então agora eu prefiro fazer quando eu acabo de terminar a pele antes de terminar o olho eu vou usar o da hangover de novo da Too Faced porque é o que eu tenho aqui em mãos vou botar o cabelo pra trás porque tem chapinha e se molhar encolhe e let's go botei vocês de pertinho de novo porque a gente vai terminar o olho e eu vou primeiro é um truque muito legal de aplicar cílio postiço que eu aprendi com a Nick Tutorials antes pra fazer o acabamento do cílio postiço eu delineava o olho todo e vocês sabem que a minha experiência com o delineador é tipo zero daí eu vi que a Nick Tutorials ela aplicava cílio postiço sem fazer o delineado eu ia falar como? daí um dia ela ensinou que ela começa a fazer o delineado no canto interno e acaba mais ou menos aqui e aplica o cílio com cola preta e fica lindo e é o que eu tô fazendo e meus cílios melhorou a qualidade da aplicação dos meus cílios tipo 100% então eu vou ensinar esse truque hoje eu tenho muita dificuldade de comprar um delineador que não borre porque o que que acontece eu já tô lacrimejando desse olho e aí quando eu vou com o delineador ele borre e fica horrível eu tô usando hoje o da Catherine Hill que eu já usei umas três vezes e ele nunca fez isso vamos ver se hoje já que eu tô apresentando ele na câmera pela primeira vez ele vai fazer algumas tripulias e não vai funcionar mas eu acho que vai funcionar sim então eu começo aqui eu faço uma linha bem fininha que é super fácil de fazer que você praticamente só precisa carimbar o aplicador e ele já fica bom não precisa de muito esforço não e assim olhando assim pra frente vai ficar um pouco esquisito porque o delineador tá inacabado mas a gente vai aplicar o stage vai ficar tudo certo e aqui eu vou chegar bem pertinho porque e vou falar um pouco mais baixo que eu tô muito perto do microfone mas o que que aconteceu nesse olho ele deu uma pequena borradinha tá vendo como tá meio borrado isso não fui eu que borrei foi a minha lágrima ele começou a dar uma borradinha mas sinceramente ele funciona melhor do que muito o delineador que eu tenho triste mais realidade vou aplicar rímel rapidinho esse é o Wonder Lash da Bruna Tavares meu rímel favorito só uso ele maravilhoso adoro não vou usar muito não porque eu vou aplicar cílio puxista eu tô colocando ele só pra deixar o meu cílio preto de novo enquanto os cílios secam eu vou fazer minha sobrancelha rapidinho eu pego um cotonete embebido de demaquilante e eu tiro o excesso de base vou com minha pomadinha da Focalure e vou só preencher nas falhas mesmo eu não fico muito tempo na sobrancelha porque não preciso tá louca mas eu só gosto de escurecer ela um pouquinho aqui tem uma falhazinha na sobrancelha e vou finalizar rapidinho com o gel da quem disse Berenice que não é o meu favorito da vida eu gostaria que o aplicador dele fosse um pouquinho menor acho ele muito grande mas ajuda a conter a fera os cílios que eu vou aplicar hoje é o cílio que eu tô mais usando ultimamente é o meu favorito eu acho que da vida eu acho que eu nunca acabei um cílio tanto quanto esse que é o da Miss Friend ele é o 6D07 Miss Friend não consigo falar essa marca direito só fica Miss Friend ele é muito lindo e eu vou eu vou usar polêmica eu vou colar com uma cola preta as pessoas estão segurando atentas a cadeira achando que eu vou cagar a maquiagem mas eu vou mostrar pra vocês que é possível aplicar cílio puxiço preto cílio puxiço com cola preta sem cagar a maquiagem e eu acho que o acabamento em si fica muito bonito então eu vou aplicar cola no cílio na base do cílio uma quantidade assim abundante principalmente nas extremidades aí eu vou deixar ela secando por enquanto vou aplicar no outro e essa cola que é hiper super strong hold ela tem que dar uma secada até que rápida deve ser porque ela já tá meio velhinha ela seca mais rápido do que quando ela é nova tipo cola de cílio pra mim é igual rímel quanto mais velha melhor que ela vai ficando mais espessa daí quando eu apliquei a cola já no primeiro cílio primeiro cílio puxiço já dá pra ir aplicando o primeiro cílio ai aplicar cílio puxiço na câmera é muito chato porque eu fico com os ângulos esquisitos mas enfim respira fundo e vai e aí eu gosto de ajeitar o canto interno primeiro porque todo mundo sabe que quando o canto interno tá mal aplicado o cílio puxiço fica muito desconfortável tarã cílios aplicados eu acho que essa é a parte mais cautelosa da maquiagem é aquela que você quer parar respirar e tipo fazer um delineador sabe você para respira ora e vai mas nada que prática já não resolva só fica essa dica de aplicar primeiro eu aplico no meio pra ter mais ou menos uma ideia de onde o cílio vai ficar ajeito o canto interno porque quando o cílio incomoda no canto interno é um inferno e aí eu encaixo o canto externo e aí o truque da da Nick é quando eu olho pra baixo parece que eu não estou usando o delineador sabe eu só delineei aqui o cantinho interno então acabamento com a cola preta e o delineador só aqui fica muito bonito e aí eu finalmente vou terminar esse look com o meu combo favorito ultimamente que é o Begele eu acho que é assim o nome Begele da Candice Berenice que a gente fez resenha sobre esse batom recentemente e desde que eu filmei aquele vídeo eu não parei de usar esse batom é um problema preciso de intervenção hum dá pra ver que nude bonito tô amando usar esse tom ultimamente tô amando mais ainda combinar ele com o meu gloss da Marc Jacobs e o jeito que eu achei dele funcionar assim é um absurdo que um gloss de 150 reais tenha que funcionar na trucagem eu acho os gloss da própria Candice Berenice mais bonita é melhores mas eu agora aplico ele de boca fechada que aí não tem aquele problema ó olha essa boca Brasil e é literalmente esse o look que eu venho usando nos meus últimos vídeos e o look que eu venho usando na minha vida no geral sempre quando eu não tô com muita ideia do que fazer ou eu tô querendo só fazer uma maquiagem básica pra sei lá ir no supermercado eu uso esse look uma vez terminado eu sinto que falar que ele é super fácil é um pouco de forçação de barra da minha parte com ele pronto eu acho que ele é um nível médio de dificuldade mas se você tirar alguns tópicos eu acho que é bem simples bem prático e dá pra fazer todos os dias o ponto de dificuldade eu acho que é mais o cílio se você não tá acostumado a colocar cílio postiço vai ser um pouco mais difícil de você colocar ele obviamente você precisa de um pouco de prática pra fazer ele funcionar você não precisa usar 302 tipos de iluminadores como eu usei um só já é o suficiente mas eu sou a louca do iluminador eu sou muito particular com o tipo de iluminador que eu gosto o contorno idem você pode usar apenas um produto eu que faço a louca mas enfim se você tirar alguns passos que você acha desnecessário se você tirar o rímel o cílio postiço e usar mais ou menos o que você tá com facilidade você pode substituir esses passos mais difíceis por algo que você esteja mais confortável e de fato fazer esse look que não é tão complicado assim a pele é uma pele mais elaborada mas é uma pele bem feita o olho a gente literalmente só usou três sombras a boca é só um batom em bala com glóis não precisa nem ir com lápis pra delimitar porque como o glóis é nude se você errar não fica tão aparente enfim não temos uma constelação ou nuvens ou uma pizza um delineador super doidão e eu acho que eu me sinto muito bem com essa maquiagem e eu amei se você também gostou desse look dá o seu joinha se inscreve no canal se você for novo por aqui eu vou deixar linkado aqui uma playlist com todos os meus tutoriais fizemos inclusive um inspirado na Kim Kardashian então se você gosta das Kardashians vai lá dar uma checada comenta aí embaixo também o que você achou e o que você acha que eu devo melhorar o que você não gostou o que você amou e eu vejo vocês no próximo vídeo um beijo tchau tchau